Como é bom estarmos juntos, família Evangelizar, e assim nós evangelizamos muito mais. TV Evangelizar, a sua rede católica da igreja, sua grande parceira na evangelização, através da rede católica da igreja, você, eu, levamos a boa nova do reino a tantos que necessitam. Vamos evangelizar? Tome-se associado você que ainda não é, ajude essa obra, faça parte da evangelização, contribuindo mensalmente com um pouquinho, é um tiquinho de cada um, é um tiquinho aqui, é um tiquinho ali, com certeza a gente vai muito longe, vai muito mesmo. Agora nós já estamos em Imperatriz, no Maranhão, canal 41. Aquele abraço a todo o povo que nos acompanha em canal aberto. E você, que nos acompanha pela parabólica em todo o Brasil, e algumas cidades fronteiriças também, está acompanhando a nossa programação. Você pode acompanhar também diretamente pelo site do padrereginaldomanzotti.org.br, e você pode acompanhar pelo youtube.com.br TV Evangelizar Oficial. Nossa programação ao vivo ali, todos os dias, de forma integral, 24 horas, para você acessar, compartilhar, ter noção do que acontece. Eu convido você, o mesmo que o padre faz, pega lá o link, coloca lá na sua página do facebook, ou coloca no seu perfil do facebook, divulga para os seus amigos, divulga para as pessoas tudo o que acontece na rede católica da igreja. E tenha certeza que esta obra, ela crescerá cada vez mais com a sua ação e a sua participação. E você que já é um associado, não esquece da quarta etapa da campanha das Santas Chagas. Nesta quarta etapa, nós estamos pedindo, aí pela chaga do pé esquerdo de Cristo, que nos leve à virtude da mansidão, faça exercitá-la em sempre mais. E através dessa virtude, a gente consiga fazer com que todos os traumas, dificuldades do matrimônio, do casamento, da vida conjugal, sejam superados pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe imensamente a você, que já faz parte desta campanha, e que tenha nos ajudado com ajuda extra, com valor. Esta é um valorzinho a mais, você coloca todo mês para consolidar esta obra, que é a TV Evangelizar a sua rede católica da igreja. Pega a palavra de Deus, o Evangelho é de Mateus, capítulo 19, escudo 23 ao 30, no dia de Santo Estevão da Hungria, nos diz, Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade, eu vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram, Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse, Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse, Eis que deixamos tudo para te seguir. O que haverá então para nós? Respondeu Jesus, Em verdade, eu vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, Vós, que me haveis seguido, estareis sentados em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel, E tudo aquilo que por minha causa, deixarei irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ai, desafio do reino de Deus, do reino dos céus, lembrando que sempre em Mateus nós vamos escutar essa expressão, reino dos céus, por pertencer ao judaísmo, então, não se utiliza o nome de Deus, a expressão, né, Rávio, Iavé, não é pronunciada, então sempre Senhor, tudo que remete-se ao Senhor, céus, terras, né, e evita-se, de alguma maneira, falar o próprio nome de Deus, para não tomá-lo em vão. E é bom para a gente também, junto com Mateus, tomar nota disso, para poder fazer a reparação de tudo isso, fazer a reparação de toda esta situação, para que a gente possa também, no dia a dia, não incorrer nesta falha. E diante de tudo isso, então, nós temos que audaciar, porque o reino dos céus é conquistado, e é conquistado com bravura, é com uma dedicação diária, com uma busca diária, é uma luta, você vai travar contra você mesmo, uma grande batalha, mas uma batalha severa, batalha esta, que você tem que vencer a você mesmo. É, o desafio é esse, vencer a você. E como fazer isto? Busca na palavra, entendimento na palavra, permanência na palavra, e aí você vai conseguindo, então, agora, fazer esta compreensão. Se você usar uma analogia aqui, repito que é mais fácil, um camelo, passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico, entrar no reino dos céus. Então, a referência da agulha, algo sempre muito fininho, nós estamos diante de arcos, aqui diante desses arcos, talvez você consiga compreender, até um pouco melhor isso, dá para passar com um monte de tralha, por isso aqui? Não dá. Dá para passar com um monte de bagagem? Não dá. Então, tem que deixar as bagagens para trás, tem que deixar muitas coisas para trás, para conseguir, assim, então, alcançar o reino de Deus. Nós vamos a um breve intervalo, eu continuo daqui a pouquinho, a reflexão com você. Sai daqui não, continua aí. Alegria de tê-lo aqui na Rede Católica da Igreja, a sua Rede Católica da Igreja, TV Evangelizar, é a maior satisfação para a evangelização. Porque quando nós sabemos que nós podemos contar com você, nós compreendemos que os desafios que Deus nos propõe, eles estão ali calçados, pela sua fé, pelo seu clamor e pela sua súplica também. Eu convido você a ligar para o 041-3221-6060-1 e deixe o seu pedido de oração por todos os religiosos, religiosas, por todas as pessoas que hoje também têm essa missão de levar a boa nova do reino a tantos que necessitam. E levam esta evangelização em terras tão distantes, em povos, muitas vezes em conflito, religiosos que estão aí nessas zonas de guerra, religiosos que estão no Amazonas, estão em pequenas cidades, pequenos povoados, em recôncavos, muitas vezes sem condições, mas lá levam a fé, e essa fé incondicional. Sejam eles sacerdotes, sejam eles religiosos freiras, frades, aí os consagrados, irmãos de vida consagrada, casais de vida consagrada. Vamos entregar todos eles ao Senhor Jesus. Continua aqui o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 23 ao 30. Passar com o cabelo, o buraco da agulha. O buraco da agulha é compreendido como um dos arcos em Jerusalém, onde se passavam com algumas travas no meio desse arco. E ali, para você poder passar, você não poderia ter bagagem nenhuma. Essas roletas de hoje aí, que a gente entra, às vezes, no banco, vai passar, não dá para levar muita tralha, apita. Naquela época, a gente tinha como apitar, então tinha que travar de tal maneira aí, para que as pessoas, ao passar, não levassem muita coisa, e também, ao voltar, não trouxessem nada que fosse sagrado, ou que estivesse na área do templo. Diante disso, a pessoa que quer entrar, não poderia passar com nada. E o camelo, ele faz este movimento. Você percebe que a gente aprende até um pouco no desenho inicial, a forma do camelo andar. Então diz, É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, do que você, do que o rico entrar, do que a pessoa que tem muitas posses, muitos bens, e não consegue dispor de nada disso, para conquistar o reino dos céus. Volta de novo, naquela discussão, sobre, deixar as tuas riquezas, para poder fazer a vontade de Deus. Aqui, Pedro coloca um desafio para nós, quem puder, então, salvar-se. Jesus olha para ele e diz, aos homens isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então, faça o que está na palavra, cumpra, conforme a palavra, vá deixando para trás as tralhas, e confie na misericórdia de Deus. Porque é a misericórdia dele, que vai restar para nós, ao final. Nós dependeremos exclusivamente, da mão poderosa de Deus, tocando, e agindo, para que o milagre, para que a graça aconteça. Ele vai adiante, Pedro toma a palavra e diz, olha, eis que nós deixamos tudo para te seguir, que então, nós teremos como recompensa. O que nós deixamos verdadeiramente? Se o que nós deixamos ainda é nada, ainda é nada. Falar que deixei tantos sonhos, projetos, ainda é nada. Diante do que eu tenho que fazer ainda, para corresponder à vontade de Deus. Tudo o que fizermos ainda é pouco, amados. Porque Deus foi capaz de dar o seu próprio Filho para nós, dando o seu próprio Filho, ainda foi capaz de entregá-lo à cruz, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Deus podendo, podendo, agir apenas do alto, fazer as coisas apenas do alto, Deus escolhe descer, encarnar-se, assume nossa condição, se faz o Deus conosco, Emmanuel. Você é capaz desses atos? Ah, mas Ele era Deus. Nós somos filhos do Pai. Somos deuses, como vai dizer a palavra. E agimos como deuses, muitas vezes, mais profanos, do que sagrados. Então, que compreenda eu, compreenda você. O Senhor quer nos dar, um lugar à tua direita, à tua esquerda, mas não cabe, a minha pessoa, nem a sua pessoa, querer dizer onde, como, quando, e de que modo será. Cabe fazer, eu e você, a vontade de Deus. Configurar, configurar, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a Cristo. Diante de tudo isso, superar todos os dias a si mesmo. Vencer os seus próprios desafios, para que manifestem na tua vida, na vida da tua família, a vontade de Deus. Todo aquele, então, que fizer, por causa do Senhor, deixar casa, deixar o Pai, Mãe, Irmãos, Mãe, Filhos, Filhos. E aqui, eu sei que o tempo é bem curto, para atenuar sobre isso, mas é importante, que às vezes, a gente entende essa passagem, e esquece as obrigações do casado, as obrigações do solteiro. Quem? Quando eu deixo minha família, para servir ao Senhor, devo lembrar, que eu também, devo ter responsabilidade, com a minha família, quando precisar. Certo? Tenho que voltar, tenho que fazer as visitas, tenho que estar preocupado, com a casa, com a família. Não é esse abandono, que o Senhor está falando, é que a família, não me prenda de servir. Isso também serve, para o casado, nem casais, que se infurnam na igreja, ou o marido, se infurnam na igreja, e não tem mais a atenção da casa. Não se esqueça, que eu me santifico, pelo ministério sacerdotal, você se santifica, pelo teu matrimônio, o jovem se santifica, a partir da tua participação, na igreja, e na casa. Tudo isso é gente, fé que se transforma, em obra, fé que se traduz, em obra, em ação. Não adianta, eu praticar dentro da igreja, e não experienciar, tudo isso dentro de casa. Te abençoe, pelo Pai, Filho, Espírito Santo, mantém-se aqui vivo, na TV Evangelizar, a rede católica da igreja, a sua rede católica da igreja. Juntos, evangelizamos muito mais.